Todos aqui sabem, há muitos e muitos anos, da importância que a Alcione tem na minha vida. Quando eu cantava nos bares aqui em São Paulo, eu já cantava músicas que a Alcione cantava, como Sufoco e tantas outras canções maravilhosas. E um dia eu cheguei num show e disse, Marrom, eu fiz uma música pra você, aí me ajoelhei, cantei pra ela. E aí ela disse, ah, legal, quando eu gravar o disco, você manda pra mim. Deus escreve certo, por linhas tortas, está aí meu ídolo, a pessoa que eu amo de paixão, é a Alcione, uma honra. Quem sentiu uma tarde de sol tão bonita, mas a alma nublada, sem graça? Quem fingiu, não sentir a ausência do amor, quando a noite caiu, um mentira, um marrom. Quem falou, quem falou, quem não liga quando a madrugada, não se esforra a saudade, se foca de dor, nunca amou. Quem sentiu, quando o amor da gente é arrancado do peito, já sabe o que é dor. Quisera Deus admirar a lua, que enfeita a rua, romantiza o amor. Quisera sim admirar estrelas, que jogam beleza, para um sonhador. Se eu quiser desapareço, qual uma gaivota, me confundo com arco-íris só pra sabotar. Mas não posso nem careço de tomar veneno, pois você tá no meu sangue, vive a me matar. Mas sou forte que nem rocha, vou sobrevivendo, já me faltam as paredes para eu voer. Que diacho de amor é esse que eu não entendo, que se diz amar o outro e manda o outro andar. Se eu quiser continuar com o brilho dos meus olhos, se eu quiser sobreviver, dependendo do meu ar. Se eu quiser me proteger, tenho que te esquecer, não se brinda com uma taça se a outra é quebrar. Se eu quiser faço promessa pro anjo da guarda, que me guarde de mim mesma sem te entubiar. De que vale quebrar a casa sem virar a mesa, pois você é o ladrão que insiste em me roubar. Chega lá, ô senhor! Quisera Deus admirar a lua, que enfeita a rua, romantizo o amor. Quisera sim admirar estrelas, que jogam beleza para um sonhador. Que diacho de amor é esse que eu não entendo, que se diz amar o outro e manda o outro andar. Diga lá, minha marrom! Para de ferrar a minha vida, stop, I love you. Para de ferrar a minha vida, stop, I love you. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.